Hoje é dia da coluna do pesquisador e chefe-geral da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda. Ele destaca que em 2020 o Brasil exportou 30 milhões de toneladas de açúcar ou 4 quilos ao ano por habitante do planeta. Isso sem contar os brasileiros. Vamos acompanhar. Em 2020, como nunca, o Brasil adoçou o mundo. O Brasil exportou mais de 30 milhões de toneladas de açúcar. Isso significa entregar 4 quilos de açúcar para cada habitante do planeta. E essa história começou faz muito tempo. Essa doce vocação do Brasil veio com os portugueses. A cana-de-açúcar era cultivada na Europa em jardins. Era usada para fazer xaropes. Mas foram os portugueses que tiraram a cana-de-açúcar dos jardins da Península Ibérica, da Sicília, e levaram para a Ilha da Madeira, desenvolveram tecnologias técnicas para produzir a cana-de-açúcar em grande escala, em campos cultivados. E isso foi trazido para o Brasil, em Pernambuco, e sobretudo em São Vicente, por Martim Afonso de Souza, que criou o primeiro engenho, o engenho de São Jorge dos Erasmus, cujas ruínas podem ser visitadas até hoje. Aí começou a nossa produção de açúcar, que depois ganhou o Planalto. Isso sempre exportado pelo Porto de Santos. Depois o Porto de Santos cresceu graças ao café. Veio a Estrada de Ferro, veio a Companhia das Docas de Santos, etc. O açúcar, em 1960, representava 2% do que é hoje a exportação de açúcar por aquele porto. Mas, em 1980, 1990, com a criação das grandes usinas de cana-de-açúcar em Ribeirão Preto, na região de Piracicaba, o Brasil passou por um outro patamar. Nós fomos responsáveis por 45% do açúcar do mundo saiu de portos brasileiros. Isso trouxe para o Brasil 8,7 bilhões de dólares em divisas. E tudo indica que vamos seguir...